Fala, galera! Beleza? Então, pessoal, no vídeo de hoje, a gente vai começar uma nova série aqui no canal, só que essa série vai ser bastante semelhante aos outros vídeos que a gente faz, que é os vídeos no Grasshopper. Qual que é a diferença principal dessa série? Sempre que vocês virem aí Desconstruindo, que vai ser o nome dessa série, do vídeo, a gente vai entrar nos pormenores do projeto. A gente vai tentar se aproximar o máximo possível do projeto real. E aí eu escolhi um projeto em que uma pessoa falou lá no Instagram, fazendo um Q&A lá no Instagram, que é o Centro de Vendas Wenzhou Todd Newtown, que é esse aí que vocês já viram aí na capa do vídeo. E aí a gente vai dividir esse vídeo em três, justamente porque eu acredito que ele vai ficar muito grande. E aí, na primeira parte, a gente vai fazer o processo de racionalização, de dividir os blocos e a parte dos pontos atratores, com as curvas atratoras. Na segunda parte, a gente vai falar sobre os blocos, a gente vai criar blocos, e eu vou ensinar para vocês como manipular os blocos do Rhino dentro do Elefront, no Grasshopper. Então, é uma coisa aí bastante interessante, né? Os blocos, eles permitem que você gaste menos memória, menos processamento e trabalho de uma forma mais eficiente. Então, a gente vai falar sobre blocos por causa disso também. E na terceira parte, a gente vai finalizar, né? Colocar alguns detalhes a mais para aproximar mais ainda do projeto real, e principalmente a parte da quina, né? A quina do projeto ali, ela tem um detalhe bem específico, né? Que a gente vai precisar fazer aí também no Grasshopper, beleza? Então, é isso. Então, vamos para o vídeo. Então, pessoal, nesse vídeo a gente vai utilizar aí alguns plugins, né? Justamente porque ele vai ser um vídeo aí mais completo, né? Então, a gente vai utilizar bastante plugin. O primeiro plugin que a gente vai utilizar é o Lunchbox, que a maioria de vocês já conhece. O segundo é o Pufferfish, também que a maioria conhece. Paneling Tools e o Elefront. E aí, para você baixar os plugins, os links vão estar na descrição desse vídeo, beleza? E aí, aqui, esse é o projeto que a gente vai fazer, né? A gente vai seguir essa modulação aqui, né? De 60 por 60. E eu criei uma parede aí, mais ou menos, com o tamanho da parede do projeto real, beleza? Então, aqui vocês podem ter uma ideia do tamanho do projeto, como é que é, a escala, etc. E aí, a gente vai fazer essa quina aqui, né? Acho que, se eu não me engano, tem duas ou três partes que têm quinas, né? E aí, vocês podem aplicar essa lógica ao projeto inteirinho, né? Mas a gente só vai fazer duas paredes, beleza? Então, a gente está aqui no Rhino, né? Meu modelo aí, ele está em centímetros, tá? E aí, eu criei essas duas surfaces já, que vão ser utilizadas para criar as nossas paredes, né? E aí, para que vocês tenham uma ideia do tamanho, né? Essa parede aqui, ela tem 30 metros. E aqui, de altura, a gente tem 4,80, tá? Então, a gente vai abrir o Grasshopper agora. E aqui, eu coloquei o Bifocals, para que vocês possam ver os componentes que eu vou pegar, beleza? Então, a primeira coisa é colocar a surface dentro do Grasshopper, né? Referenciar ela, como a gente sempre faz. Então, a gente pode vir cá, set one surface. E, beleza, a gente já pegou aí a nossa surface. E agora, a gente vai utilizar o Lunchbox, que é para dividir esses padrões, né? Criando essas intercalações. Então, a gente vai utilizar esse componente aqui, ó. Só que aí, né? Esse componente, ele tem um problema, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Se eu colocar aqui para dividir a nossa superfície nos blocos desse jeito, se a gente olhar o tamanho desses blocos aqui, eles vão estar em medidas um pouco quebradas, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Isso é só para demonstrar, tá, pessoal? Não precisa repetir o que eu estou fazendo, não? Vocês podem ver aí que ele está com essas medidas quebradinhas. Isso não é muito prático para construção, né? Geralmente, a medida tem que ser certinha. E aí, é por isso que a gente vai utilizar o Paneling Tools. Se a gente vir cá no Paneling Tools, a gente tem um componente aqui que se chama Surface Domain or Distance, que é esse aqui, que ele vai dividir aí exatamente por esses tamanhos que a gente der em U e V aqui. Então, se a gente colocar 60, que é o tamanho do nosso bloco, ele vai criar um grid aí de 60 por 60 de quadrado aqui, ó. Beleza? Só que a gente quer fazer essa intercalação, então a gente vai utilizar os dois juntos, né? Então, a gente vai fazer uma coisa aqui para utilizar os dois, que é a gente vai pegar as informações dos branches desse componente, né? Então, se a gente utilizar o Tree Statistics, ele vai dar para a gente a quantidade em U e V aqui, a partir do tamanho da lista e da quantidade de listas, né? Então, a gente pode vir cá, vai tirar isso aqui, e aí uma parte vai no U, outra parte vai no V, só que aí essa parte do Length, como ele tem várias listas com 51, vários itens de 51, né? Que é o tamanho das listas, a gente vai pegar apenas um item, que vai ser o tamanho de todas as nossas listas. No caso aqui é 51. Só que aí ele não... ele não conta a quantidade de pontos, né? Ele conta justamente, se eu não me engano, ele não conta a quantidade de intervalos, ele conta a quantidade de pontos. E aí, nesse caso aqui, a gente quer justamente esses intervalos que dividem a nossa superfície. Então, a gente vai subtrair por 1, tanto em U quanto em V. Então, a gente vem cá, Expression, X menos 1. E aí aqui, Expression, X menos 1. E a gente pode conectar aqui. E aí, beleza, né? Se a gente olhar aqui, agora ele já está dividindo 60 por 60 certinho, né? Alguns estão 60 por 30, porque é justamente esses da borda aqui, ó. Estão sendo quebrados, né? Então, é isso. Agora, aqui a gente já vai ter o nosso bloco, né? E aí a gente vai extrair a curva dele, igual a gente já tinha feito aqui. E aí, a gente vai criar esse padrão que a gente tem aqui, ó. Que é com esse item para baixo, né? E aí, para fazer isso, a gente pode explodir isso aqui. E a gente pode pegar o ponto do meio, né? Esse ponto que está aqui no meio, que vai ser para abaixar para dentro. Então, a gente pode pegar o middle curve, ou então a gente poderia pegar o point on curve, né? Ele me dá o meio aqui, ou então o evaluate curve, que daria para utilizar ele também. Eu vou utilizar esse aqui, que é para pegar esse item aqui. Só que aí vocês podem ver que ele vai me dar de todas as linhas, né? E a gente só quer a linha de cima. Então, a gente vai fazer uma estratégia aqui para selecionar essa linha. Então, a gente vai utilizar o dot product, que é para calcular se dois vetores são paralelos. E a gente vai ver se essa linha está paralela ao vetor z, né? Que é esse vetor do eixo z aqui. Então, a gente vem cá. Ele vai me dar os valores aqui. E a gente vai dar um dispatch, que é para dividir nos que são paralelos e os que não são paralelos, né? A gente pega aqui. E agora ele me dá os paralelos paralelos e os não paralelos, que é exatamente os que a gente quer. E a gente pode conectar aqui e pegar eles. Beleza. E agora a gente vai mover eles para dentro, né? Para fazer esse efeito do bloco aqui. Então, a gente pode dar um move. E aí, como a gente quer que move para o meio, a gente vai criar um vetor a partir desse ponto e um ponto aqui no meio. Então, a gente pode pegar o componente de curva. A gente vai pegar o componente de área e criar um ponto a partir dele aqui. Então, a gente vai pegar esse ponto aqui no meio, né? E vai utilizar para criar esse vetor que vai mover esses pontos aqui até o meio. Então, a gente vem aqui na nossa aba de vetores, né? A gente vai ter um componente que é o vector2point, que é para criar um vetor a partir de dois pontos. A gente vai pegar esse ponto e esse. E aí, a gente precisa mover ele. Então, a gente precisa alterar a amplitude do ponto, né? Porque aqui ele me dá uma direção e a gente quer a amplitude. Só que antes aqui, eu vou dar uma olhada aqui na minha lista, né? Vocês podem ver que essa lista aqui está com 808 itens, né? tendo dois itens em cada lista e essa aqui está com 404 tudo na mesma lista. Então, eu tenho que dar um graft aqui que aí ele vai me devolver aqui uma lista certinha desses itens aqui, do tamanho desses itens aqui. Então, a gente vai utilizar o componente de amplitude, que é para alterar o tamanho desse vetor para mover, né? E aí, a gente pode pôr um valor que seja correspondente a essa, a metade, né? Da metade desse componente. Então, se tem 60, a gente pode mover 15, né? A metade é 30, então um quarto, né? Então, a gente pode colocar 15. E aqui, a gente pode mover esse ponto aqui por esse valor. E aí, vocês podem ver que ele já move para o meio, né? E aí, agora a gente precisa criar a polyline em volta disso aqui. Então, a gente vai pegar esses pontos que a gente retirou aqui, né? Os quatro pontos. Só que aí, você está vendo que tem cinco. É justamente porque ele conta os pontos de começo e do término da polyline. Aí, uma coisa que você pode fazer, né? Se ele quiser evitar de ter que deletar esse ponto depois, é utilizar o componente de descontinuidade, que ele vai pegar exatamente os quatro, né? Então, a gente pode pegar aqui e ele vai mudar quatro pontos. Beleza. Aqui, a gente agora tem dois e quatro. A gente vai juntar isso na mesma lista, né? Então, dá um merge. E ele vai me criar aí várias listas de seis pontos. Só que aí, isso está desorganizado dentro da lista, né? Então, a gente tem que fazer um agrupamento correto, né? Fazer um sort na nossa lista. E aí, uma estratégia que você pode utilizar é utilizar o sort along curve, né? Que é dar um sort ao longo de uma curva. E aí, a gente vai pegar esse ponto aqui, esses pontos aqui. E para dar o sort, a gente vai justamente pegar as nossas curvas que a gente utilizou aqui. Então, a gente pode pegar a curva aqui. E aí, repare que essa lista aqui, ela está flat, né? Tanto é que não está pontilhado aqui. Então, a gente precisa dar um graft aqui na nossa lista para que ela fique com 404 listas. Igual está aqui também com 404 listas de seis itens, né? Beleza. Agora, a gente já tem aqui eles agrupados na ordem correta. E a gente vai utilizar o componente de polyline, né? que é para criar essa polyline do nosso padrão. E aí, agora, vocês podem ver que está faltando uma linha que é porque a gente precisa vir cá dar certo o boolean true que é para poder fechar o ciclo da linha, né? Então, beleza. Agora, o que a gente precisa fazer, né? Vocês podem reparar que ele não está encaixado certinho, né? justamente porque ele criou essa divisão mas quando a gente move ele cria esse deslocamento aqui. Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar mover esses pontos aqui para baixo, né? Justamente nessa direção, né? Justamente nessa distância que a gente moveu aqui que é de 15. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é organizar a nossa lista em fileiras, né? Utilizando essas fileiras aqui. E aí, para isso a gente precisa fazer um agrupamento disso. Como que a gente vai fazer isso, né? A gente vai utilizar a altura, né? Então, tudo que estiver na mesma altura vai ficar na mesma fileira. Então, a gente vai utilizar a componente de área de novo para pegar esse ponto no meio, né? A gente vai desconstruir esse ponto e ele aqui vai me dar as alturas. E aí, a gente vai criar uma lista com essas alturas só que com todas as alturas que são iguais. Como que a gente faz isso, né? Se a gente vir cá em tree aqui a gente tem os sets, né? E os sets, eles são justamente listas de itens que não se repetem. Então, a gente pode vir cá em create set. A gente vai conectar aqui, dar um flatten. E aqui ele cria uma lista com esses itens que não estão se repetindo, que é justamente as alturas. E aí, o que a gente vai fazer também? A gente vai pegar um outro componente que se chama member index. E o que ele faz, né? ele vai achar esses itens aqui em uma determinada lista. Então, ele pega esse set aqui que é os itens para achar, né? Que é member to search for, né? Que é o itens para achar. E aqui, set to operate on que é a lista que você quer trabalhar nela. Então, a gente vai trabalhar nessa lista. Só que flatten também, né? Igual a gente está colocando aqui. E aí, eles vão me dar aqui, ó, os índices, né? Dividindo nesses grupos que são justamente as alturas. E aí, como ele me dá os índices, o que a gente vai fazer vai ser dividir essa lista aqui dentro desses índices. Então, a gente vai dar um list item. Conectar aqui. E aqui, e aqui a gente precisa dar o flatten, né? Porque a gente tem o flatten aqui também. E aí, agora, ele vai dividir exatamente aí nas alturas. Então, se eu pegar aqui o tree branch, pegar o param viewer, que é para pegar aqui os nossos pets, né? Se vocês se lembram bem, a gente pode ver os pets, né? Que são essas as nossas indicadores das nossas listas, né? Os índices das listas. Pode ver aqui. Então, a gente vai pegar um dos pets aqui. Que é para ver como que está organizado a nossa lista agora. E aí, vocês podem ver que ele está organizado agora de acordo com a altura, né? Exatamente do jeito que a gente queria. então, a gente vai utilizar essa lista agora. E a gente tem que mover, né? Elas para baixo. Então, a gente precisa mover em z, então move, né? Em z também. E aí, a gente precisa criar uma lista, né? Na verdade, várias listas. Cada um desce uma lista separada movendo para baixo. Então, a gente vai criar um series, que é para criar uma série numérica. E aí, o step vai ser justamente esse número aqui, que é a quantidade que a gente queria mover para baixo aqui, né? E o count vai ser a quantidade de itens, né? A quantidade de listas, né? Na verdade. Então, a gente vai pegar o tree statistics. E aqui em count ele me dá o número de brands, né? Então, a gente pode conectar isso aqui, conectar isso aqui, aqui. E aí, ele me dá uma lista aqui com esses vetores. Só que aí, a gente tem que dar um graph, né? Porque essa lista aqui está dividida, né? Nas linhas. Então, a gente pode dar um graph aqui e conectar aqui. Então, vamos ver. Ah, sim. A gente está movendo para cima, né? E o que a gente quer é mover para baixo. Então, a gente vai inverter o nosso sinal do vetor aqui. E, beleza. Agora, ele está movendo todos os itens para baixo. Então, ok. Beleza. Agora, a gente já tem eles movidos todos para baixo aí, né? E agora, a gente precisa criar um jeito, né? Criar uma outra parte em que a gente completa esse muro aqui, né? Porque ele está sobrando uma parte. Então, o que a gente vai fazer vai ser mover isso aqui, todos esses itens aqui. Só que, mais uma vez, por essa altura que a gente está vendo aqui. E aí, para fazer isso, a gente vai utilizar um componente que se chama bounding rectangle, que é do Pufferfish. Então, se eu der Ctrl Alt e clicar aqui, ele me dá a localização, né? Que é aqui no Pufferfish. E aí, com todos os itens, né? Então, a gente pode dar um flatten e ele me pede o plano, né? que é o plano que está atuando esse componente. Para pegar o plano, a gente pode tanto pegar a nossa surface aqui, né? E criar um plane a partir dela, que é um jeito bem porco, mas que funciona, se eu não me engano. então, se a gente vir cá, ele já cria, ou a gente poderia evaluar, evaluar ela, né? Com evaluate surface e aí pegar esse plano a partir dela. Mas, desse jeito aqui também funciona. E aí, beleza. Agora, a gente precisa ter essa altura aqui, né? Que a gente não sabe qual que é. E a gente vai pegar justamente esse processo aqui que a gente fez aqui, lembra? Para separar os vetores. Então, a gente pode pegar isso aqui, ó. Ctrl-C, Ctrl-V. E a gente vai conectar isso aqui aqui, que ele vai me dar aí esses vetores que estão perpendiculares a essas linhas, né? Essas linhas que estão perpendiculares a esse vetor. E aí, a gente pega o length, que é a altura, né? Que é o tamanho. Está 375. A gente vai precisar subtrair esse valor aqui, ó. Justamente que ele está pegando o contorno, né? E não está considerando esse ponto que a gente moveu para baixo. Então, a gente vai subtrair por esse valor que a gente tem aqui, ó. Que é esse número. E a gente vai pegar apenas um que a gente quer mover uma vez só, né? list item. Uma vez só. E agora a gente vai dar o move nisso aqui. E aí, E aí, na direção Z. Pode dar um flatten aqui. E beleza. Agora ele já move aí para a gente isso aqui tudo, né? Só que aí a gente precisa agora deletar alguns, né? que a gente tem muitos além do que a gente precisa. Então, a gente vai pegar esses dois itens aqui, né? Essas duas listas. E a gente vai juntar elas, né? A gente não precisa se preocupar mais com a estrutura de dados por enquanto. Então, a gente pode só juntar elas aqui, ó. Pode dar a flatten aqui. E beleza. Agora a gente precisa selecionar esses que estão aqui dentro, né? Dentro dessa borda aqui. E aí, para fazer isso, a gente vai utilizar um, como a gente chama, points in curve, que é para selecionar os pontos que estão dentro de uma curva, né? Então, a gente pega as áreas, né? Para pegar o ponto central, igual a gente já tinha feito antes. Então, ponto central aqui. E a curva de entorno, a gente vai pegar a nossa surface, né? Que é esse aqui, ó. Que a gente pegou aqui, ó. A nossa surface aqui. A gente pode pegar o componente de curva e aí ele me pega o contorno dela, né? Da surface. Ele me dá os valores aqui. Aqui ele está me dando duas listas, né? Então, vou dar um flatten aqui também, deixa eu ver. Beleza, uma lista só agora. Dá um dispatch. E aí, em vez de dar o dispatch nos pontos, a gente faz dar o dispatch nas curvas, né? e beleza. Agora a gente já tem aí os nossos cobogos. E aí aqui, ó, vocês podem ver que sobra, né, uma parte aqui para o final, só que isso a gente vai resolver no último vídeo, né? Então, nesse vídeo a gente não vai se preocupar com isso. Então, beleza. a gente pegou aqui já essas curvas e agora vem a parte divertida, né? A gente fez todo esse processo que demorou para caramba, né? Para a gente fazer a parte agora com as curvas atratoras, né? Então, para criar a curva, a gente poderia criar ela aqui no Rhino, né? Ou a gente pode criar ela aqui no Grasshopper. Eu gosto de criar ela aqui no Grasshopper, eu acho divertido. Então, a gente vai criar ela aqui utilizando um GraphMapper, utilizando a nossa Surface original, então a gente pode pegar a nossa Surface e utilizando aí um componente que se chama Curve on Surface. Beleza. E aí, como vocês podem ver, ele me pede a coordenada U e V, né? Que é as coordenadas dentro da minha superfície e a minha superfície original. Então, eu vou dar ela aqui, reparametrizar, utilizar um Construct Point. E aí, a gente vai mapear em XY aqui para construir o ponto, que na verdade vai ser U e V aqui, né? Então, a gente pode conectar aqui U e Y, criar um Range, que é para dar os valores para criar o X e o Y. Conectar aqui. A gente pode utilizar um gráfico aí a sua escolha, pode ser qualquer um, eu vou utilizar o Sign. e aí, ele já me dá uma curva aqui, vocês podem ver que está seguindo justamente isso aqui. E aí, se você quiser que a curva fique mais suave, que às vezes a curva está meio abrupta, é por causa da quantidade de pontos. então, se você vir cá no Range, nesse N aqui, a gente pode pôr um número maior e aí a curva fica mais suave. E aí, vocês podem ver que eu posso alterar aqui exatamente igual, ele está mapeando isso aqui na nossa superfície aqui. Beleza? Então, é isso, a gente pode criar assim e aí, aqui no nosso projeto, eles criam isso aqui, desse jeito. A gente pode fazer parecido, mas se vocês olharem o original aqui, como que ficou no final, acaba que não está seguindo esse padrão exatamente igual. Se vocês repararem aqui, ele está mais começando assim, então está dividido em blocos assim, mais ou menos. Não está seguindo exatamente esse padrão, mas a gente vai tentar aí se aproximar disso aqui, tendo isso aqui como referência também, então, a gente poderia criar duas curvas em vez de uma, que é o que a gente vai fazer. Então, a gente pode copiar isso aqui, só que aí nessa parte do Y, o que a gente vai fazer é inverter o domínio, então, a gente vai dar um remap numbers, e a gente vai dar um construct domain aqui, que ele está remapeando os números nesse novo domínio e o que a gente vai fazer é inverter o domínio, então, se está de zero até um, a gente vai pôr de um até zero e conectar isso aqui e criar um novo aqui, né, o que ele vai fazer? Inverter a curva e aí, para deixar desse jeito aqui, né, a gente pode fazer isso aqui, né, mais ou menos isso, para deixar a curva semelhante, a gente pode ir mais para um lado, mais para o outro, e aí fica relativamente bem parecido, né, a gente pode aproximar mais para o meio, etc, né, se você quisesse, no caso aqui, eu estou lembrando uma coisa, se você quiser deixar a surface sendo o contorno exato aqui, né, porque a gente tem esse bloco aqui que está um pouquinho mais para cima, a gente poderia pegar isso aqui, ó, e fazer a bounding box aqui, igual a gente fez, né, a bounding rectangle, então a gente pega isso aqui, e aí ao invés da surface, a gente cria uma outra aqui, aqui, que agora no caso ele está invertendo o x e o y, então a gente vai inverter isso aqui, tá, ah tá, conectei errado aqui, então x e y, então aqui é o x e aqui é o y, beleza, e aí agora a gente já tem na nossa superfície mais completa, né, beleza, a gente pode organizar isso aqui um pouquinho, porque está um pouco desorganizado, né, e já temos aí bastante coisa que a gente já fez, né, bom, o que a gente vai fazer agora, né, a gente vai visualizar essa parte dos atratores e a gente vai racionalizar, né, então se a gente fosse fazer um ponto atrator normal, né, uma curva atrator normal, a gente utilizaria aquele componente de curve closes point, né, então a gente pega aqui um curve, curve, e aí os pontos vão ser os pontos centrais dessas curvas aqui, então a mesma coisa, para pegar o ponto central, conecta o ponto aqui, conecta o ponto aqui, que ele vai me dar as distâncias, né, só que o que que está acontecendo, né, a gente está criando a parte de duas curvas, não uma, e aí se a gente vir cá, e utilizar os dois como atrator, vai ter duas listas, o que a gente poderia fazer é utilizar a média deles, que seria o mais comum, só que se vocês virem aqui, vamos criar a média disso aqui, né, vamos juntar isso aqui, listas de dois itens, né, então a gente junta aqui, dá um graph, listas de dois itens, se a gente pegar a média, né, vamos fazer com os pontos, para ficar mais óbvio, se pegar a média, ele vai me dar justamente no meio, né, e aí na hora que criar o atrator, não vai ficar muito legal, vou mostrar aqui com as distâncias também, então vamos criar o atrator aqui, né, então o que a gente vai fazer, a gente pode criar essa, esse offset aqui que a gente vai dar, só que antes eu queria visualizar isso em um gradiente de cores, que acho que vai ficar mais fácil de entender, então vou pôr um custom display aqui, um custom preview, e aí eu vou criar um gradiente a partir dessas distâncias, né, então eu vou criar o average aqui, dar o flatten, ele vai me dar os valores, e eu preciso pegar o domínio, né, o máximo e o mínimo, então vou pegar o bounds, que é pra me dar o domínio desses números, e aí o máximo e o mínimo, então eu vou dar um deconstruct domain, deconstruct domain, start e end, start e end, a gente pode conectar isso aqui, aqui, e aí as nossas curvas aqui, a gente pode criar superfície a partir delas, pra que seja mais fácil colorir aqui, ficar mais legal, então vamos apagar aqui o restante, podem ver aí que ele vai criar mais ou menos desse jeito, né, podem ver que não fica exatamente fluido, né, por mais que a gente esteja aqui no caso utilizando uma quantidade infinita de blocos, né, o que a gente não quer fazer, a gente vai racionalizar isso, então fica, não fica muito legal, né, cria no meio aqui, aí a borda aqui, fica meio esquisito, se a gente utilizar essa técnica que eu vou te mostrar, ele vai justamente minimizar isso, né, vai ficar mais ao entorno da curva, né, e o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar esse average por um fator que vai ser justamente a diferença entre as distâncias, então a gente vai subtrair aqui um pelo outro, né, e a gente vai remapear esses valores, né, então, tá, remapeando de zero até um, mas eu preciso pegar o meu source domain aqui, né, com bounds, e ele me dá esses valores de zero até um, e aí eu vou multiplicar os meus valores aqui, por esses valores aqui, e aí eu vou substituir isso aqui, né, então, colocar isso aqui, aqui, ah, tá, é uma coisa importante, né, você tá vendo que ele criou esse efeito de pegar e deixar uma parte toda rosa, uma parte toda branca, é porque meus valores aqui, eles não estão absolutos, né, então, eles estão me dando diferenças tanto negativas quanto positivas, só que o que a gente se importa não é com o valor ser negativo ou positivo, mas sim se esses valores, eles, eles estão distantes ou não um do outro, né, então, a gente vai pegar um absolute, que é para converter isso aqui de negativo para tudo positivo, né, e agora ele já fica mais próximo, e aqui no caso ele tá invertendo, né, o que a gente pode fazer aqui é dar um construct domain aqui e inverter o domínio aqui, então, a gente pode pôr zero aqui e um aqui, e agora tá mais próximo, né, da curva, né, pode brincar com esse valor aqui, é claro, que ele vai criar esses atratores aí, vocês podem ver que tá respondendo aí a como que tá a curva, beleza, e agora pra finalizar, né, nossa primeira aula, vocês podem ver aqui que como eu disse pra vocês, vocês estão colocando aqui uma quantidade quase infinita, né, de blocos, né, que a gente tem aqui diversas cores diferentes. O que que a gente vai fazer? A gente vai racionalizar isso, diminuindo a quantidade de blocos diferentes, tendo uma variação aí de seis blocos, beleza? E aí também a gente vai criar o nosso offset, né, que vai ser pra criar o bloco final no outro vídeo. Então a gente pode criar o nosso bloco primeiro, né, a gente pode dar o offset curve. Então a gente vai pegar essas curvas aqui e a gente vai dar o offset de acordo com essa distância, né. Então pra isso a gente precisa remapear dentro de um tamanho de valores que a gente quer. Então a gente pode dar um remap numbers, construct domain, e aí pegar o source domain aqui, né, o bounds, do mesmo jeito que a gente fez aqui e aqui, e os nossos valores. E aí a gente pode colocar tipo, de quatro a doze, que seria um offset ok, pode variar isso mais, menos, tanto faz, tá, pode pôr quinze, se quiser, né. E aí ele tem os meus valores aqui, ó, pra dar o offset, e ele tem a distância aqui, então a gente vai dar a distância, só que aí o puffer fish, né, o offset, na verdade esse aqui é do puffer fish, mas o offset geralmente ele dá pra um lado que é um pouco difícil controlar. Então qual que é a estratégia que a gente vai utilizar, né, a gente vai duplicar esse offset, e a gente vai pegar o menor, né, então a gente cria as listas aqui de dois itens, né, pra fora e pra dentro, a gente vai dar um sort nessa lista pelo length do nosso, da nossa curva. Então a gente pode vir cá e ir aqui, dar um list item, é pra pegar a menor curva, né. Beleza, a gente pode apagar, e eles podem ver que ele já tá criando esse offset aí já da forma mais correta. E aí se vocês olharem aqui dentro, né, como eu dei o offset de 15, que é o tamanho que eu diminui pra baixo, sobrou exatamente 15 pra ele dar esse offset, então tem que ser um valor um pouco menor. Então aí, aqui vai ficar mais correto, né, você poderia ir até 14, né, não, 14 também dá problema. Então pode pôr 12 mesmo aí, que eu acho que tá melhor. Beleza, só que aí a gente ainda tem essas variações, né, a gente pode ver aqui, os valores estão todos quebrados, né. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa racionalizar isso dentro de vários domínios exatos, né. Então o que a gente vai fazer é utilizar um componente que chama divide domain que é esse componente aqui e aí aqui a gente vai dar um número de divisões que a gente quer fazer, né. Então a gente pode colocar aí, sei lá, 6, que é o ponto que a gente vai dividir, né, quantidade de blocos. Só que aí o que a gente vai fazer, né, a gente vai pegar esses domínios que a gente tem aqui no início que são esses aqui utilizando o bounds, né, igual a gente pegou aqui. Então pode conectar isso aqui aqui. E aí agora a gente vai achar, né, esses valores aqui dentro desses domínios divididos, né. A gente pode dar um find domain e aí ele vai pegar os números para testar, né, que no caso vão ser esses números aqui e os domínios que vão ser esses aqui. E aí depois disso aqui a gente vai remapear eles dentro dos valores que a gente quer aqui para dar offset. Então a gente vai mover isso aqui para cá um pouquinho, né. Então pera aí. pode desconectar isso aqui e isso aqui e isso aqui. E aí um novo bounds aqui, né. E os valores aqui. E aí o que vocês vão notar, né. Agora quando vocês visualizarem ele vai estar racionalizando, né. Então ele está dividindo isso em grupos de números iguais. Então se a gente pegar a nossa lista que a gente está aqui, ó. Ela está com valores iguais aqui, né. Valores de offset iguais. E aí vocês podem tanto utilizar essa estratégia, né, que tem a vantagem dessa racionalização, quanto vocês poderiam utilizar pegar uma lista pronta com os valores e substituir para que esses valores fiquem arredondados, etc. E aqui também sempre tem opção aqui no caso de arredondar esses valores. Só que aqui na nossa proposta, né, entenda que a gente vai ter que mandar fabricar esses itens, só que a gente tem um limite de quantidade de blocos que a gente pode fabricar, né. Geralmente é isso que acontece. Então a gente pode colocar os valores que a gente quiser, mas os valores têm que ser iguais para que a gente possa fabricar a nossa parede de forma mais eficiente. E aí, beleza. E aí, para visualizar isso agora, né, porque a gente tem aqui os valores refeitos, a gente tem que reconectar isso aqui, né, isso aqui, ó. Isso aqui está dessa parte aqui, a gente vai conectar isso aqui, aqui, e isso aqui aqui. E aí fica bem mais claro, né, se a gente apagar isso aqui, ó. E aí fica bem mais claro, né, se a gente apagar isso aqui, como eu acabei de fazer, pode ver aí que tem o rosa, né, mais escuro, o rosa um pouquinho mais claro, o rosinha um pouquinho mais claro e esse rosinha aqui. Então ele está variando aí dentro de um espectro bem pequeno, né, com seis variações. E aí agora, na próxima aula, a gente vai criar os blocos a partir desta variação que a gente criou aqui. A aula já ficou bem longa, né, mas deu para aprender bastante coisas aí. Eu vou ver se no último vídeo eu crio uma revisão das coisas que a gente aprendeu nessas três aulas. E é isso, te espero no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.